meus amores, minhas amoras, vou dar um boa noite pra vocês rapidinho aí quero mostrar pra vocês aqui o que eu tô inventando eu tô cozinhando nessa panela aqui mandioca e nessa daqui canjica essa sobremesa de manhã aí já cortei aqui ó um beiquinho tá cortado ali uma calabresinha e também cortei aqui uns pedacinhos de colchão mole já tá temperado pra gente fazer um petisco bem saboroso aí vai ter um pepininho conserva ali cortadinho também e vai ser o nosso a nossa jantinha de hoje né marido e hoje vai rolar um petisquinho aqui na cozinha estadual do graxainho bacon aifezinho coxa mole calabresa e aí ó a dona jaqueline aqui ó fazendo aqui um petisco pra nós aí do modelo Bacon Aipi Fochamole, calabresa E a coquinha que não pode faltar Tá ali a bichona ali, ó Tá esperando aí Nós tá aqui, ó Os aguardem aqui, né Tamo aqui no Maracá, isso na Bahia Já paramos Pra ter noite e tamo aí Beleza bom Beleza bom Beleza bom Beleza bom